E nós vamos começar o nosso programa com o Embalar. Embalar é o nome do novo disco da Naozete. Esse é o décimo da carreira da Ná. E como ela mesma define, um brinde às amizades musicais. Tem parcerias com Luiz Tati, Alice Ruiz, Kiko Dinuti, Tulipa Ruiz e muito mais, né? Ela vai falar daqui a pouquinho pra gente. A Ná está aqui no nosso estúdio pra nos embalar com essas canções. Conta, que desponta, que está pronta, que é capaz. Canta, não adianta, não levanta, canta mais. Tenta, experimenta, movimenta, não tem paz. Sente, de repente, que é urgente, corre atrás. Mostra pra quem gosta, que aposta na canção. Zela por aquela que protela a extinção. Troca, que sufoca e não lhe toca o coração. Grita que é bonita, que excita e dá tesão. Musa da música, mãe das Américas, filha da África Fé. Musa da música, mãe das Américas, filha da África Fé. Musa da música, mãe das Américas, filha da África Fé. Musa da música, mãe das Américas, filha da África Fé. Conta que desponta Que está pronta Que é capaz Canta não adianta Mal levanta Canta mais Tenta, experimenta Movimenta Não tem paz Sente de repente Que é urgente Corre atrás Mostra pra quem gosta Que aposta na canção Zela por aquela Que protela a extinção Troca que sufoca E não lhe toca o coração Grita que é bonita Que é cita E tá tesão Musa da música Mãe das Américas Filha da África Fé Musa da música Mãe das Américas Filha Da África Fé Musa da música Mãe das Américas Filha da África Fé Musa da música Música Opa! Naosete, no Metrópolis, acompanhada pelo Dante, pelo José Alexandre. Por favor, podem chegar aqui, sentar no nosso sofá, na nossa poltrona. Enquanto eu mostro aqui já a capa do disco, o décimo, como eu já falei, da carreira da Naosete. Se chama Embalar. E a minha curiosidade é, como é que se dá nome a um disco, que é a primeira faixa, a primeira música, que é do Dante também e do Luiz Tati, por que que essa música deu título ao disco? Bom, porque eu acho que ela traduz bem, claro que, assim, o Dante fez a música e o Luiz Tati fez a letra, né? E aí quando veio essa letra, eu achei que ela traduzia bem, assim, o espírito do disco, não só desse disco, né? Do fazer música, que, na verdade, é uma letra bem ao estilo do Luiz Tati, né? Que narra uma história, uma cena, uma situação em que as pessoas estão escolhendo itens, né? Sim. Para serem embalados. E esses itens são sons. Então, sons que se misturam, tal, e no final há um brinde a todos, né? Oferecendo aquela embalagem para que seja aberta, né? Claro, então isso já é motivo suficiente para dar nome. É lógico. Dante, vocês têm um processo de compor juntos o arranjo, é isso? O grupo? Sim, a gente, normalmente a gente faz uma preconcepção do disco, mas a gente ensaia os arranjos todos juntos, né? A banda toda. É um processo da banda, né? O processo da banda, né? Nós estamos com metade, metade, né? José Alexandre Carvalho, Dante, e tem ainda o Sérgio Rezi e o Mário Manga. E a gente tem trabalho, é o terceiro disco consecutivo que estamos realizando juntos. E é um processo super coletivo, né? Todo mundo, assim, interage muito. Lógico. Eu estava falando antes com o José Alexandre e com você também, desse gosto que a gente tem por saber como é que funcionam os bastidores, né, Zé? De um estúdio de música ou de cinema. E no caso aqui, vocês gravaram, inclusive, não foi, Zé? A gente fez o EPK, né? Que está, inclusive, na internet, tem no site da ANAC. Vocês podem ver isso, são quase 14 minutos de informação, de música, de textos. E eu acho que isso complementa toda essa produção, né? Então, você ouve o disco, você vê como é que é uma gravação no estúdio. Como é que foi feita no estúdio. Como é que foi feita. O ambiente no estúdio. Isso é muito legal. Eu gosto muito de ver. A gente pode até fazer um rápido sobe-som, que é a música do Kiko Dinucci. É, a participação dele, com a música dele e com o Jonathan Silva. Ele faz a participação, né? É. É muito legal a música. Então, está bem no começo mesmo, né? Aqui ele está bem ensaiando mesmo. Eles nem começaram ainda a tocar, a cantar. Você está passando agora. É isso? Isso é muito legal. Eu estava falando para a Ná que a gente gosta, a gente que é público, a gente gosta de ver esses bastidores e como é que foi gravado o disco e tudo isso. Isso é um presente para a gente. Ah, sim. Para a gente que está dentro também. Acho que a gente gosta mais que isso é lindo. Pois é, a gente... É, pois é, a gente... É, pois é, a gente... Que realmente é tão mágico o processo de gravar um disco, né? Tanta coisa, muito especial acontece ali naquele estúdio. E, então, quando você pode registrar esses momentos, né? Sobretudo nesse disco que também, além da banda, da nossa banda aqui, tem várias participações especiais, né? Claro. Então... A Mônica Salmazo. A Mônica Salmazo, a Jussara Marçal, o Ivan Vilela. O Marcelo Preto, né? Mariana Furquim, o Irá Rosetti também. E tem essa... Eu acho que é a primeira vez que você compõe com a Tulipa Ruiz, é isso? É a primeira vez. Para começo de conversa. Para começo, pois é. Que termina o disco, aliás. Que termina o disco. Como é que foi essa parceria? Bom, a Tulipa, desde que ela se mudou para São Paulo, né? Já há alguns anos, ela... A gente é super próximo, assim, né? E eu adoro, adoro a Tulipa. E aí a gente se encontrou um dia e eu estava em processo de composição desse disco. Daí eu fiquei assim estimulado com esse encontro com ela e imediatamente já mandei a música para ela. Ela fez a letra. Dante, para quem não sabe, o Dante é irmão da Ná. Essa coisa... Essa... Eu acho que eu não... Essa pergunta eu não fiz. Será que eu fiz? Se eu fiz, vocês me desculpem, mas vocês já... Quando eram crianças ou adolescentes, vocês já compunham juntos, já mexiam com música? Já. Já? Eu componho desde os 14 anos. Desde os 14. Mas com a Ná também, assim? Com a Ná a gente fazia junto, né? Ela fazia parte da minha banda. E a gente, a vida inteira, foi a música dentro de casa. Ou seja, foi uma coisa natural. Isso, uma coisa natural da família. Muito incentivo da família, né? Desde criança. Aham. E eu acho que isso foi fundamental. Claro. E o show, hein? O show, então, nós estamos agora ensaiando, né? O show, a gente vai estrear agora aqui em São Paulo, nos dias 5 e 6 de outubro, no Sesc Vila Mariana. Que é um lugar ótimo. Ótimo, adoro. Você já cantou lá no Sesc Vila Mariana. Já, cantei muito. Já fiz muito lançamento de discos lá. Eu gosto muito de ver show lá. Ah, eu adoro também. Adoro. Mas pronto, a música também é bom no Gato, né? Muito bom. Muito bom. É um teatro grande e mesmo assim você fica à vontade. O som é muito bem tratado, né? Todo mundo se vê bem, se ouve bem. Eu acho que para o público... Uma delícia. Quando eu vou lá como público, eu sempre gosto. Sempre acho um gato muito bom. Aham. E uma coisa importante também, embora assim, ó. Eu sou um nostálgico, eu gosto das coisas físicas. Eu gosto... LP, eu já gosto de ter um LP. CD eu também gosto, porque é tão bonito isso aqui, ó. Esses detalhes aqui, cuidado desses acabamentos. A capa da Tereza Maita. Ela arrasou. É tão bonito isso, eu acho, sabe? Mas mesmo assim, quem quiser, o CD está disponível para download... Disponível, para download. No meu site. No seu site, né? É. Que é naozete. Naozete, com dois E's e dois T's, ponto com ponto BR. E lá tem o vídeo na íntegra. E lá tem o vídeo na íntegra. São quase 13 minutos que você pode assistir de bastidores da gravação. Muitas músicas, participações e muito mais. Mais um pouco que nós teremos agora com vocês aqui ao vivo no Metrópolis. Pode ser mais uma música? Mais uma. Por favor, então. Então vamos lá. Gigante. Zé, muito obrigado pela participação de vocês. Ah, sempre um prazer. Agradeço, vida. Beijo. O microfone lá é seu. Então, naozete, não esqueçam que a Ná vai estar dias 5 e 6 aqui em São Paulo, no SESC Vila Mariana e no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Primeiro dia? 15. Então, agora com vocês. Música. A mulá tem sabor até a água espumar. Vem passando a canoa do rio pro mar, movimento na proa de alguém a remar. E durante o verão verá que a canoa virá, mas irá com seu dono pro mar, seguirá sem parar. E assim que o outono chegar, nem dará pra esperar, e a mulá terá tempo de enxaguar. A mulá tem sabor até a água espumar. Vem passando a canoa do rio pro mar, movimento na proa de alguém a remar. E o inverno prolongará, seu eterno esperar, e a espuma fará recordar quem passou a remar. Mas é só primavera voltar, e a visão clarear, que lavar tanta roupa vai demorar. A mulá tem sabor até a água espumar. 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 A mulá tem sabor até a água espumar.